O valor bruto da produção agropecuária para este ano, com base nas informações de janeiro, está estimado em 1,2 trilhão de reais. Além de ser 6,1% maior do que o ano passado, este é o melhor resultado obtido nos últimos 34 anos para este indicador. O VBP das lavouras cresceu 10,5% em relação a 2022 e deve render um faturamento de 900 bilhões de reais. Já a pecuária deve ter retração de 2,7%, totalizando 364 bilhões. A previsão é de resultados positivos para o VBP do algodão, arroz, batata inglesa, cacau, feijão, laranja, mandioca, tomate e uva, que juntamente com milho e soja estão puxando o faturamento do setor. A pecuária mostra-se mais favorável apenas para suínos e leite, enquanto os demais itens como carne bovina, de frango e ovos apresentam valor negativo para a previsão de crescimento do VBP deste ano. Os números completos da estimativa estão disponíveis no portal de notícias do Canal do Boi.